Você conhece de verdade a Bahia? Descubra as paisagens, a cultura e os saberes do nosso estado na Mostra Identidade Bahia. Um mosaico com mais de 100 fotografias, vídeos e registros que revelam a nossa impressão digital. Leve a mostra para a sua cidade. Saiba mais em identidadebahia.com.br. Venha e se reconheça. Apoio Secretaria da Educação. Realização Lima Comunicação.